E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, demonstrando, é um vídeo um pouco diferente hoje, não vai ser de eletrônica, é a instalação de um cinto de três pontos no Gol G2, ano 97 e 98. Então pessoal, aqui está o kit que eu comprei, é o kit com a maquininha, aquela, os três pontos aqui. As duas máquinas, é o cinto traseiro que eu vou instalar, eu comprei o kit completo, com os cintos do meu carro tão feio já, então eu comprei todo o kit, saiu por trezentos e poucos reais mais ou menos, todo esse kit, vem as duas máquinas dos três pontos, dos cantos, das pontas do carro, das laterais, e o cinto de barriga novo. Eu comprei também as duas laterais de acabamento do carro, que do meu Gol estava meio quebrado, e eu não sabia onde ficavam as furações, essas aqui novas, elas vêm com aplicação onde furar. E ela vem assim pessoal, ela vem montada, e ela é parafusada com três parafusos embaixo, eu desmontei, porque, por esse motivo aqui pessoal, aqui tem um furo que você tem que abrir assim, essa parte aqui, a gente tem que cortar, para passar o cinto, e se você deixar ela inteira aqui, quando você passar uma, uma broca, uma serva, você vai acabar estragando a lateral da, aqui do que você comprou nova, ou do teu carro, se não tiver, então pessoal, as ferramentas que eu vou usar, vai ser, uma broca escavonada, a parafusadeira aqui, e uma serva tico-tico, que é para, para abrir aquele furo aqui, esse furo aqui está, meio, sei lá, um furo meio arredondado ali, meio longo, o kit do cinto também pessoal, vem esse, esses parafusos, e no meu carro, não vai servir para nada, porque o meu carro, já tem a furação para, eu dei tanta sorte, que o meu Gol, é um Gol CL, 1.6, e ele veio toda a furação, com rosca, para prender o cinto, então isso aqui, para mim não vai servir, apenas essas arruelas aqui, que vem no kit, eu vou usar, para pôr no cinto aqui, para ficar mais, reforçado, ou parafusado, então pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui, e eu já volto, então pessoal, eu vou começar a furação aqui, do furo, onde vai preso, pessoal, essa parte do cinto, para o Gol G2 pessoal, tem que ser esse cinto aqui, que ele tem esse suporte, foi preso na coluna, que nem o cinto dianteiro, o cinto do Gol G3, não dá certo não, você tem que fazer muita adaptação, pessoal, então pessoal, eu vou achar mais ou menos, um meio aqui, fazer um furo pequeno, e agora eu vou começar a passar, a broca escalonada, estamos passando a broca escalonada, pessoal, acredito que aqui está o suficiente, até o furado, depois desenhar, aqui vai ser onde, vai preso, lá na coluna pessoal, quando você passar o cinto ali, tem a rosca, no caso, o meu Gol tem a rosca, e vai ficar preso bem aqui, esse passador do cinto aqui, então, feito essa parte, pessoal, agora eu vou pegar o outro, a outra peça aqui, uma forma bem fácil, pessoal, de você fazer essas partes arredondadas, é você passar a broca mesmo, você vem aqui com a broca, calcula mais ou menos a distância, como podem ver, ficou ali certinho, depois é só, eu vim com a tico-tico aqui cortando, essa parte aqui também, da ponta aqui, então, eu vou passar a broca, para facilitar um pouco mais o trabalho, depois, então, depois eu venho com a serra aqui, pessoal, eu passo aqui, aqui, e está feito o corte do cinto, eu vou pegar a seca agora, e vou começar a cortar, ou melhor, pessoal, para fazer esse corte, seria uma serra para ferro, na tico-tico, ou com uma serrinha, se você não tem tico-tico, eu pego uma serrinha manual, mas eu, como tem, eu vou utilizar, ou bom mesmo, era uma serra para ferro, pessoal, mas eu tinha, mas quebrou, então, eu vou usar essa aqui de MDF, que é mais fininha, bota um papelão embaixo, para você não arriscar a peça, e aqui, eu vou ter que cortar por cima, pessoal, vou ter que achar a marcação aqui, para um pouquinho, então, pessoal, eu peguei um canetão, agora, e marquei aqui por cima, porque por baixo não vai dar para cortar, dá para não quebrar esse corte, que não é muito, e aqui, depois pessoal dá para vir com uma lixinha alguma coisa você vem dando acabamento aqui uma lima e é mais fácil você dá o acabamento dessa peça eu vou cortar um pouquinho mais aqui como eu disse muito cuidado que o plástico não é muito resistente não pessoal e depois você vem como eu disse com acabamento aqui passou uma lixinha alguma coisa vai ficar bem acabadinha então aqui aqui eu vou cortar um pouquinho mais depois vou limar na verdade e tá feito a furação aqui do cinto pessoal eu vou repetir na outra peça para montar ela e depois é só estar lá no carro então pessoal tá feita aqui a furação da peça deixa eu diminuir o zoom da câmera então tá feita a furação da peça aqui embaixo onde vai passar o cinto como ela ficou em cima aqui aqui onde vai prender o suporte ali que guia o cinto então a outra peça também aqui pessoal mesma coisa feito o corte o furo ficou embaixo como ficou embaixo como eu disse ela tem as indicações aqui ali corte para o cinto de segurança o furo para o cinto de segurança então pessoal os materiais de coluna já estão prontas para ser instalada lá no carro uma dica que eu dou pessoal foi segunda dica primeiro é desmontar aqui para não se não acontece o que eu disse ó pessoal se eu for passar uma serra aqui sem desmontar uma broca você vai acabar estragando a lateral aqui o lado de fora dela por isso que é importante desmontar e a segunda pessoal nesses parafusos aqui como é no plástico não aperte demais porque é direto no plástico você vai acabar estragando comendo ali o plástico e não vai segurar mais a peça então os próximos vídeos pessoal vai ser instalando aqui a máquina do cinto as duas máquinas dos cintos cintos normais também vou dar a dica da loja onde eu comprei pessoal não estou ganhando nada mas vou mostrar aqui cinto carpeças automotivas limitado então essa foi a loja que eu comprei os cintos aqui eu comprei as laterais de coluna então pessoal vai continuar a saga do cinto as instalação que eu vi que não tem muito sobre isso no internet então vou começar a gravar toda esta essa instalação para ficar como guia aí para quem quer colocar eu no caso estou fazendo essa instalação porque tá vindo um filho aí pessoal então eu vou ter que pôr o cinto de três pontos para prender aqui o bebê conforto o cinto de duas pontos eu tinha pensado em prender mas não fica seguro pessoal não faça bobagem se eu tenho você tem um gol aí g2 verifique ele provavelmente é poucos gols só os básicos que não tem toda a furação assim para você pôr o cinto geralmente os gols mais top tipo o meu é um é um cl.6 completo então ele tem tudo a furação e só não veio com os cintos então eu comprei para instalar então é isso aí pessoal conforme for trabalhando instalando lá eu vou fazer mais isso para demonstrar aí como é que faz então valeu e aí pessoal então continuando o vídeo aqui da instalação do do cinto de três pontos no gol de dois eu já estava em um dos lados aqui e eu vou filmar aqui para demonstrar como ficou então aqui tá a máquina do cinto presa e ela fica meio inclinada assim ela fica meio inclinada aqui é um parafuso m10 pessoal meu carro já tem a furação dos cintos então aqui tá preso aqui é lateral nova que eu comprei para montar pessoal é mais fácil desmontar essa lateral em duas partes como eu falei no primeiro vídeo ali é bem mais fácil desmontei como é uma peça paralela não é original não não se encaixa perfeitamente então desmontado é melhor eu agora vou fazer a montanha do outro lado tá uma bagunça muita mala você prende aqui atrás do banco ali tá sujo aqui também mas atrás do banco tem um parafuso aqui embaixo do banco você prende o o cinto ali fixo são parafusos m10 a rosca quem tiver um gol igual o meu assim que já tem a furação é m10 então vou passar para minha esposa agora o celular e ela vai segurar enquanto eu desmonto o outro lado tem um pessoal aqui embaixo e não pode tá mal assim tem um conjunto de parafusos aqui são um total de três parafusos que prendem quatro dentro que prendem essa lateral plástica e aqui ela tem uns pinos igual esse branco é um pininho assim que se encaixa ali e trava a lateral na coluna do carro então aqui é só soltar pessoal só você vir soltando aqui com a parafusadeira uma chave phoenix e tem mais um parafuso aqui embaixo pessoal você tira aqui são um total de cinco parafusos então agora você levanta a borracha e levanta a borracha aqui pessoal não precisa tirar borracha só levantando isso e aqui você vem puxando aquele desencaixa então tá desencaixado e agora você pega o material nova aqui é a lateral nova pessoal e ela vem com uns furos da trava aqui fechado e então você tem que abrir um estilete um canivete um canivete abrir essa furação é só recortar aqui aí eu vou vanho de peça paralela pessoal é isso aí que ela não tenha a qualidade de uma peça original só que eu andei a cidade toda e não consegui achar as peças originais do meu gol então eu tive que comprar essas aqui mesmo mas é montável dá certo, é só ter calma e dá certo então você tira aqui pessoal ela tem 3 parafusos em baixo a original é uma parte só essa aqui ela desmonta em 2 partes desmonta aqui pega essas travinhas plásticas monta aqui elas tem um encaixe aqui e aí 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 tem um encaixe é meio chato eu vou parar um pouquinho e aí e aí e aí e aí e aí